Oi Murias! Onde nós estamos, hein? Como vocês podem perceber, o cenário está diferente, o cenário está romântico, o cenário está fofinho, porque nós estamos no meu ateliê de maquiagem. Uma das minhas cinco metas para esse ano era abrir meu ateliê e graças a Deus esse sonho está se tornando realidade. Essa maquiagem aqui é uma homenagem à abertura do ateliê, porque são os tons da minha decoração. A minha decoração é toda princesinha, assim, provençal, porém com tons pastéis de beige e rosa e amarelo. Então eu quis usar esses tons na maquiagem para homenagear a abertura do ateliê. Se vocês não gostarem de algum tom, enfim, não gostarem dessa combinação, é só trocar a cor do batom ou trocar a cor da sombra, tá? Eu gostei e estou muito feliz de estar gravando esse vídeo para vocês, porque é uma realização muito grande. Eu não vou mostrar nesse vídeo ainda como ficou o ateliê, eu vou só colocar algumas fotinhos para vocês verem por que eu me inspirei para fazer essa maquiagem. E eu vou judiar vocês, porque só vai ao ar o vídeo do ateliê na semana que vem, do vlog que eu fiz enquanto as coisas estavam sendo arrumadas. Mas ainda tem umas coisinhas para ajustar que não chegaram, algumas coisas chegaram e eu tive que trocar. Mas está tudo do jeitinho que eu sempre quis, está do meu jeitinho, sabe? Eu estou assim bem boba. E eu estou parecendo criança quando ganha um brinquedo novo, sabe? Então, estava louca para compartilhar com vocês. E eu queria já aproveitar esse vídeo para agradecer do fundo do meu coração para a Duda, do Baby Poison, que me ajudou com os detalhes aqui do ateliê. Todas as coisas que eu fui fazendo, eu fui pedindo conselhos para ela. Ai, Duda, será que eu faço assim? Será que eu faço sábado? Ela me ajudou com algumas coisas. E, inclusive, ela estava aqui no final de semana que passou, me ajudando, porque foi nesse final de semana que passou, que a maioria das coisas aqui foram fluindo e foram acontecendo. Então, ela veio para cá só para me ajudar. Então, um beijo, amiga. Muito, muito, muito obrigada por toda a ajuda que tu sempre me dá. Tu sabe que eu te amo e... Vou parar de falar só no chão. Enfim, a introdução vai ficar um pouquinho grande, porque eu tinha que compartilhar com vocês o porquê desse cenário diferente. Hoje a maioria dos produtos usados, vocês vão encontrar lá na minha parceira Super Gloss. E tem cupom de desconto, que é Bruna Makeup. Então, caso tu queira adquirir alguma coisa, se usar o cupom, tem um desconto bem bacana, tá? Chega de falar que eu já falei demais e eu estou assim meio... Ah, tá bom? O Vanda foi compartilhar com vocês tudo, mas eu vou ter que me segurar. Como eu disse, eu só vou postar algumas fotinhos para vocês verem o porquê dessas cores aqui, tá bom? Então, o que é aprendendo a fazer essa maquiagem? É só continuar assistindo o vídeo. Então, vamos começar. A gente vai aplicar um corretivo em toda a pálpebra. Esse aqui é o da Milano Beige 08. E eu vou aplicar com o próprio dedo. E, gente, me desculpem esse barulho que vocês estão ouvindo aqui, tipo, de água, porque choveu muito, tá? Chovendo ainda. E é o barulho da calha, tá? Então, esse barulho aqui é meio chatinho, eu sei. E hoje a gente só vai usar essa paletinha aqui, que é uma paleta nova da Katarina Hill. Ó. Uma paleta profissional da Katarina Hill. E eu vou começar usando esse marrom aqui no meu côncavo para criar profundidade. Inclusive, foi esse mesmo marrom que eu usei para fazer a correção da sobrancelha, tá? Eu vou vir e vou primeiro aplicar esse marrom aqui no meu côncavo. Uma fechadinha aqui no canto. E agora, sem pegar mais produto, eu vou começar a fazer movimentos circulares e a dissolver essa sombra para criar o esfumado. Agora, com esse mesmo pincel, eu venho e aplico esse tom de marrom aqui, que é um marrom bem quente, bem telha. E eu vou aplicar ele aqui um pouquinho por cima do esfumado marrom mais escuro. Primeiro eu aplico. Tire o excesso da sombra na mão. E comece a esfumar. Da mesma maneira, fazendo movimentos circulares, com mão bem leve. E agora eu vou vir com esse pincel que vem na própria paleta. E vou pegar esse tomzinho aqui, que é um bege opaco. E vou misturar com esse aqui, que é um champanhe cintilante. E vou aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha. Para ajudar a iluminar. E isso também ajuda bastante a criar o degradê do esfumado. E agora a gente vai fazer um cut crease suave, tá? Eu vou voltar com aquele corretivo que a gente usou lá no comecinho. Para usar como fixador de sombras. E com o pincel linguinha de gato, assim, ó. E eu vou vir. E vou depositar. Depositar. E vou vir aqui e vou limpar o meu olho, ó. Eu vou limpar o meu globo ocular, tá? Cuidado para não subir demais para cima do côncavo. Esse corte, ele tem que ser vínculo. Ele tem que ser no côncavo. Limpar o meu olho. Ó. Limpei. Um pouco além da metade do olho, para o canto externo. Eu venho com o dedo aqui e dou umas batidinhas para tirar a marcação entre o morrom e o corretivo. Agora, com o pincel de cerdas naturais. Esse aqui é o W906 da Macrylan. Eu vou vir e vou pegar esse tomzinho aqui, que é um tom manteiga. E eu vou depositar ele aqui no canto interno do olho. Eu gosto de fazer assim, gurias, projetar o rosto para cima. Porque dessa forma eu consigo ter mais controle na aplicação. E não deixar com que essa sombra que eu estou aplicando na pálpebra móvel invada o corte que a gente criou, tá? Então assim fica mais fácil de trabalhar. Com esse mesmo pincel, eu venho e aplico esse douradão aqui, que é um dourado bem amarelo. Eu achei incrível a pigmentação dessas sombras da Katarine Hill. Katarine Hill está me surpreendendo cada vez mais. Tem um amarelão bem vivo. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, gurias, porque a iluminação, ela sempre acaba tirando um pouco da realidade da sombra. Ainda com o mesmo pincel, eu vou aplicar esse tomzinho aqui, que é digamos um tom marrom cintilante, mais clarinho, tá? Ai, quando é que eu vou prender a parada e falar tá? Tá, 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 tá. Depois quando eu vou editar eu não sei o que fazer, pra tirar os tá. E aplico esse tom aqui no término do olho, no canto externo. Agora eu esqueci de falar antes, mas vocês viram, né? Eu dou tipo batidinhas entre as duas cores pra conseguir criar o degradê, ó. Vou dando batidinhas até a marcação se dissolver. E agora eu volto com o pincel W905, que a gente usou lá no comecinho pra esfumar o côncavo e a sombra marrom escura. E vou escurecer um pouco mais esse canto externo aqui. E agora é só delinear o olho. Eu vou usar o delineador em gel da Impala, ó. Ele já vem aqui com o aplicadorzinho, só que eu não gosto muito de aplicar com esses aplicadores, então eu uso um pincelzinho chanfrado, ó. Esse aqui é da Sigma, o E65. Mas, pode ser qualquer pincel chanfrado que vocês tiverem em casa. Não precisa ser da Sigma, não, tá? O efeito vai ser o mesmo que o pincel chanfrado. Esse delineador da Impala, ele é bem molhadinho, então tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de aplicar ele. Mas primeiro eu vou fazer um delineado normal, vou fazer um delineado bem grossinho. Fiz um delineado bem grossinho. E como ele é bem molhadinho, tem que cuidar pra não abrir o olho, senão ele vai carimbar lá em cima, tá? Então tem que ter cuidado. Com o delineador líquido também acontece muito isso. Esse aqui é em gel, mas ele é bem molhado, então por isso que é fácil dele, dá problema. Ó, e agora eu venho e como de costume eu faço um tracinho aqui no término do olho, tomando como base a linha da água inferior. Faço um traço, deito o pincel e emendo com o restante do... Telefone aqui, tá? E emendo com o restante do delineado. E parte superior dos olhos é isso aí, filhas. Agora a gente vai aplicar um lápis bem pretão na linha d'água, que é este aqui, da Milani, que é o preto dos pretos, dos mais pretos, dos pretos, dos pretos que eu conheço. Ela é muito preta, assim, é muito, muito, muito preta. E muito fácil de trabalhar, porque ele é super cremoso. Ela tomada uma encosta, é um negócio carimba no olho. Então eu vou aplicar aqui na linha d'água, vou dar uma borradinha fora, como sempre. E agora eu venho com o pincel de precisão. E agora eu venho com o pincel de precisão número 12 do kit de pincéis da do Ferraz. E eu venho primeiro sem nenhum produto e espalho aqui esse lápis, ó, uma borradinha nele. E agora eu venho e pego este manuzinho aqui, que é aquele marrom bem telha. E primeiro eu aplico aqui por cima do lápis preto. E agora é só aplicar muita máscara de cílios e cola os cílios postiços e tá pronta a nossa maquiagem. Eu vou usar o rímel, a máscara de cílios da Impala Cosméticos, tá? Que é esta daqui, ó. Eu gosto bastante desse aplicador, ele é bem gordinho, ele dá bastante volume aos meus cílios. Rímel e cílios postiços, ok. Então vamos terminar a pele rapidinho, eu já tô com o controle e a iluminação feitos, então só falta passar o blush, tá? O que eu vou usar vai ser esse Coralina aqui da Milani, que eu já usei em outros vídeos e que eu tô simplesmente apaixonada por esse blush. Se vocês quiserem resenha dele, me avisem. E eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui, chanfradinho pra br... Pra br... Pra brush. Pra blush, tá? Vou aplicar aqui nas maçãs, levando em direção às têmporas. Ele é muito lindo, é bem coral, bem do jeito que eu gosto e tem um brilho muito bonito. E o batom que eu escolhi é um tom muito lindo, que é o Capri da Tracta. Que ele é tipo um... um rosa, meio pink, assim. Que eu achei ele muito bonito. Ele não é um rosa tão vibrante quanto tá aparecendo pra vocês, ele é um rosa mais escurinho, mais fechado. E é lindo, é muito lindo esse batom. Só que ele não fica da cor que eu gostaria que ficasse pra homenagear o ateliê. Porque o rosa aqui da decoração é tipo um rosa carminha, um rosa mais escuro. Um rosa que puxa um pouquinho pro vermelho. Então eu vou ter que fazer uma misturinha pra conseguir chegar nesse tom. O que é que é misturar esse rosa com o batom vermelho? Eu vou usar o Really Red da Mary Kay por cima desse rosinha. Mas eu vou aplicar bem pouquinho dele, tá? Então é isso, eu queria estar pronta a maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas, que vocês possam aproveitar em alguma festa, em alguma oportunidade. É um olho super usável. Se vocês não gostarem dessa combinação de cor quente com cor mais fria, que é o rosa, vocês podem, normalmente, trocar a cor do batom, colocar um batom nude e tal. Só que eu optei por fazer essa combinação justamente pra homenagear a realização. de um sonho, que é a abertura do meu ateliê, tá? Que são esses tons da decoração. Então, por esse motivo que eu usei. Mas, como eu disse, se tu não gostar, se tu quiser adaptar, até a cor da sombra pode ser trocada, pode ser trocada a cor do batom. Enfim, vocês podem usar a mesma técnica, só com outros produtos e cores diferentes, tá? Então é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como eu sempre peço, não esqueça de dar o seu joinha e clicar em gostei. Isso ajuda muito, muito a divulgar o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve. O botão tá aqui embaixo, ó. É só clicar e se inscrever, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!